Existiriam caminhos. A gente combinou, a gente combinou de se reencontrar e encontrar as ferramentas espirituais certas para relembrar quem nós verdadeiramente somos e o que nós estamos fazendo nessa realidade. E esse é o momento, é chegada a hora, nós nos encontramos. E depois de seis anos nós somos autorizados a dar o curso de iniciação à terapia quântica Atlantis. Fala aí seus magos de luz, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente místicos. Esse é o SBS, o dia mais aleatório da sua semana, onde você recebe uma terapia quântica de Atlantis sem precisar fazer curso. Quer receber umas energias positivas? É só deixar sua pergunta no vídeo aqui da descrição. Desculpa galera, mas vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas. Bom, você acabou daqui do Zoro não sola a todos? Ele e a esposa se aventuraram no mundo de Berserk e tem uma dúvida. Você acha que o Griffith sempre teve o caráter devassa ao ponto de sacrificar seus companheiros para alcançar seu sonho ou foi devido aos acontecimentos próximos e durante o eclipse? Olha, os personagens de Berserk valem estudos sobre a psique. É muito interessante a concepção, a criação, a profundidade de cada um deles. Pode-se debater horas e horas. Tem pessoas que acham que o Griffith não fez nada, tem pessoas que acham que o Griffith é um psicopata desde sempre. No meu entendimento, ele sempre viu todo o seu exército, o bando do Falcão, com uma simples escada. As pessoas no seu caminho eram escadas para ele chegar no seu tão querido reino. Ele queria ter o seu próprio reino. Aquela cena dele criança, quando ele ganhou o Berrelite Vermelho, aquilo mostra bem diversos corpos que ele vai ter que escalar para chegar naquele castelo real. Então, eu sempre vi ele dessa forma. Porém, entre o Guts na jogada, que acaba quebrando um pouco esse vínculo. Ele mesmo diz que o Guts foi o único que fez ele esquecer o sonho dele. E isso afeta muito. Depois, ele começa a se testar. Aquela parte dele se transformando em fento, pegando a casca. Ele testando se ele ainda tem emoções humanas, se isso afeta ele. Então, ele chegou num ponto que ele percebeu que essas emoções de amizade, de gostar de alguns dos membros do bando do Falcão, estavam atrapalhando os seus sonhos. Griffith tem uma profundidade incrível. O Guts talvez vá até além nessa parte. Mas eu acho que ele sempre viu essas pessoas como escadas. Aí entra o nosso Esparaxi Negro, que acabou dando uma mudada no jeito de pensar dele. Mas, infelizmente, as linhas da causalidade já estavam tecidas para ele antes mesmo do nascimento. Neto perguntou o seguinte aqui. Levando em conta toda a forma narrativa do Togashi, quantos capítulos você acha que precisa para terminar o Arco da Sucessão e do Continente Escuro? O Arco da Sucessão talvez seja um pouquinho mais curto. Agora, a parte do Continente Negro eu acho que é mais longo. O Togashi não tem um padrão para Arcos. Você tem Arcos de 130 capítulos, Arcos de 5 capítulos, Arcos de 20, Arcos de 50. Tudo isso na série de Hunter x Hunter. Não se segue ali um padrão de vou fazer 40, 50. Não, é muito louco. Eu acho que o Continente Escuro deve ser até maior do que o Arco das Formigas Quimeras. Teve mais de 100 capítulos, se não me falha a memória. E o Arco da Sucessão deve chegar aí nos seus 20, 30 capítulos. Eu chuto mais ou menos. Vamos lá, Larissa Pamela. Mesmo que o Shanks não seja um vilão, finalmente alguém lúcido aqui nesses comentários. Finalmente. Alguém mandando uma pergunta lúcido. Shanks não é vilão. Vamos lá. Se o Shanks não ser um vilão, será que ele pode impedir o Luffy de chegar à última ilha até que o Chapéu de Palha da tripulação consiga derrotar ele e os piratas do Ruivo? Porque o Luffy disse que iria superar o Shanks e teria uma tripulação melhor do que a dele. É uma dúvida que eu tenho também. O Shanks é o meu personagem favorito dentro da série. Quer dizer, toda semana muda. Mas essa semana é mais o Shanks, tá bom? Essa dúvida, ela permeia a mente dos fãs. Vai haver um confronto. O Shanks, ele é realmente um inimigo. Ele é um vilão. Ele é um antagonista. Depois de ver a luta do Roger e Barba Branca, começou a meio que formar esse headcanon, né? Esse canônico na minha cabeça de que vai ser uma luta parecida, se caso venha a ocorrer. Que não necessariamente vamos ver um duelo como foi com o Kaido ou com a Big Mom ali, com o Kid e o Lau. Vai ser aquela luta fora das telas de vários dias, porque o Luffy tá precisando ter uma dessa. Todas as lendas tiveram lutas que duraram vários dias. E pode ser uma luta fora das telas, que termine com ambos conversando, festejando. Exatamente ali uma repetição meio que Roger e Barba Branca. Eu adoraria ver o Luffy lutando com Shanks. Não sei se adoraria ver ele lutando com o Shanks sendo um vilão, um inimigo real. Mas o Luffy já disse que queria guardar o Shanks para último, dentro dos Yonkouz. Isso é uma fala específica dele. Ele quer lutar. Ele tá indo pra cima do Ruivo pra realmente lutar, não somente pra conversar. É bem possível que sim, visto que tudo que aponta pro Shanks, todas as teorias, é sempre o do Shanks sendo esse guardião. Ele apostou no Luffy, ele mantém o equilíbrio do mundo até chegar a Joy Boy, para que Joy Boy mude esse mundo. Só que ele vai ter que testar se Luffy é aquele que o seu ex-capitão, que o Roger, está esperando. Tá bom? Lucas Oliveiro. Revendo o anime dublado pela Netflix, eu percebi que o Gorosei junto da Marinha fez uma reunião com o tema sobre o Luffy, logo após ele derrotar o Crocodile. Então o governo sempre esteve atrás do Luffy, diferente do que os fãs pensam. Mas como é difícil achar alguém no mar, o governo nunca mandou alguém atrás dele pela incerteza de sua localização. Isso é verdade, se vocês pegarem em retrospecto, em todos os arcos, sempre tinha alguém da Marinha tentando matar o Luffy. Tivemos o Okji, tivemos o Smoker, depois tivemos ali a parte de Impel Down, Marineford, Endress Rosa. Em quase todos os arcos principais, tinha alguém da Marinha ou até da CP envolvido tentando matar o Luffy. Mas acaba sendo normal nós fãs sermos vítimas do ritmo da série do One Piece. Apesar da história no mundo do Luffy passar pouco mais de dois anos, desde que ele partiu dentro de um barriozinho, pra nós já tem mais de 20 anos. Então é difícil você lembrar desses pontos, ligar, tentar conectar. E sim, o governo mundial tenta pegar o Luffy desde sempre, tá bom? Nathan Lucas. Zeus poderia ter lembranças da época dos Rocks e falar para Nami? Acha possível? Sabe o que eu lembrei agora? Zunisha, mil anos caminhando de punição. Chega em um ano, solta um spoiler de quem é Joy Boy e vai embora. Cavalo. Pode acontecer alguma coisa parecida assim. Talvez Zeus Citar que se lembre desse período. Tínhamos em mente que o Brook poderia ser aquele que iniciaria uma conversa sobre os Piratas Rocks. Porém, acabou sendo confirmado que a formação da tripulação é exatamente naquele ponto que o Kaido chega na Ilha dos Piratas. Então foi naquele ponto. Como o Brook morreu há 50 anos atrás, os Rocks só foram surgir 6 anos depois. 44 anos atrás na linha temporal. Então, é uma grande possibilidade que sim, Zeus acabe soltando alguma pérola aí sobre essa tripulação infame. Ricardo Dias, se o Vegapunk criou os pacifistas e também sabe clonar Akumas Nomi, por que ele não cria um exército de ciborgues com zoans artificiais? Seria o exército mais forte, pois ciborgues com zoans teriam uma força de resistência monstruosa. Olha, eu acho que acaba não casando algumas coisas aqui. Primeiro, se juntarmos zoans com objetos, como aconteceu lá com aquela bazuca, com o Lazu, o cãozinho que é uma bazuca. O objeto acaba ganhando a consciência do animal da Zoan. Então, acabaria tendo esse impacto meio que Smiles. Porque teríamos um ciborgue, que não necessariamente é um humano, que teria algo controlando ele. Mas também teria essa consciência da Zoan funcionando. E tem a coisa do Vegapunk também achar a fruta do Momonosuke falha. Que até agora não sabemos por qual motivo ela é falha. Então, eu acho que ele não iria para esse caminho, por enquanto, de replicar as frutas. Visto que o seu experimento, até presente momento, não deu certo. Pela visão dele, obviamente. Mas ele consegue replicar alguns fatores. O fator linhagem em si, deu origem às chamas do Sanji, que pode vir dos Lunárias. O Queen já flertou ali, que o Sanji parecia até ser um descendente dos Lunares. Faltou uns spoilers do King. E ele conseguiu também, o Vegapunk, replicar a luz do Kizaru. Então, não iria longe dizer que talvez ele consiga replicar outros tipos de poderes. Sem necessariamente fazer uma Komonomie. E aí sim, colocar nesses ciborgues. O que seria insano, convenhamos. Imagina todos esses novos ciborgues, essas novas armas, com poderes de Loguias variados. Como o raio, como a chama, como o magma, como o gelo. Ele conseguiria replicar algumas coisas ali das Loguias, tá bom? Mas eu acho que não casaria muito bem. Se fosse um humano, assim, que tem o corpo robótico, como o Frank, talvez desse certo. Porque o Frank manteria a sua consciência na transformação. Lembrando que não importa se você tem um corpo robótico, nada a ver. Porque a fruta em si, na transformação corporal, ela acaba assimilando o seu corpo. O Oda já respondeu isso em um SBS. Então, por que o chapéu do Ace não queima quando ele toca o dedo ali, cheio de chamas? Porque começa a fazer parte do corpo dele. E poderia, assim, ter uma transformação meio que robótica em uma Zoan. Uma pessoa como o Frank, agora um ciborgue completo, teríamos essa dualidade. O controle automático da inteligência artificial e a consciência da Zoan funcionando junto. Não sei como é que funcionaria dessa forma, tá? Jerry Ferreira, eu tava querendo fazer uma coleção de mangás de One Piece. Tem um site onde eu posso comprar todos os volumes, um site confiável. Olha só, a coleção meio tanco, aquela primeira, você só vai achar agora usada. Porque está completamente esgotada. A Panini está relançando o formato 3 em 1. É um pouco caro. Eu recomendo você comprar aonde? Na Amazon. A Amazon vai te vender bem mais em conta. Inclusive, tem um link aqui na minha descrição onde você pode acessar a Amazon e comprar alguns mangás com desconto. Tá bom? Mas na Amazon, sem dúvidas, é o melhor lugar pra você estar adquirindo qualquer tipo de mangá ou livro. Porque eles sempre colocam até abaixo do preço de capa. Kleber Fernando, em One Punch Man, vimos que as cidades de A a Z vivem protegidas porque o mundo fora está coberto de criaturas poderosas. Será que rola uma vibe continente sombrio em One Punch Man? Na verdade, o mundo de One Punch Man, apesar de ser parecido com o nosso, ele tem somente um super continente, uma pangé. E o mapa desse super continente é a prefeitura de Saitama. Pra quem não sabe, Saitama é uma província do Japão. Tem a prefeitura de Saitama e o mapa desse lugar forma o mundo onde o nosso Saitama, careca, luta. Tá bom? Porque é de lá que o One vem. É onde ele tirou toda essa inspiração. E o mapa do mundo é o mesmo da prefeitura lá do Japão. Beleza? Murilo Figueiredo, o que você acredita que Johan Libert fez ao fugir do hospital no final de Monster? Que série fantástica. Se você ainda não viu Monster ou qualquer outra história de Naoki Urasawa, meu autor favorito, tenho tatuado até aqui no meu peito, 20th Century Boys. Que é a minha história favorita dele, afinal eu sou um garoto do século XX. Mas Monster, sem dúvidas, eu acho que é a mais famosa. É fenomenal. É um suspense assim que você vai ficar roendo unhas. Se você gosta da composição de personagens como Griffith de Berserk, Johan vai colocar você em dúvida de quem é o melhor vilão da história. E essa é uma pergunta e tanto. Vamos lá. O final de Monster. Eu gosto de ler essas coisas de entrelinhas, tá bom? Olha, então eu vou falar aqui o meu ponto de vista de como eu interpreto o final de Monster. O final ele é meio deixado em aberto. O final ele é deixado em aberto e interpretativo, tá bom? O Johan ele foi operado pelo Dr. Tema, né? Acabou salvo novamente, só que quando ele vai visitar ele simplesmente some e isso tem algumas possibilidades. O Johan morreu e o Tema, sei lá, ele teve algum devaneio achando que estava conversando com ele e não conseguiu salvar ele na operação. Ele foi liberado, está a viver bem. Ou ele escapou do hospital e da polícia e assim continua os seus caminhos pra se tornar um monstro. Porém o que eu acho que responde as possibilidades reais do que aconteceu, tá nessa conversa final que o Tema tem com o Johan. Porque a conversa em si foi sobre qual criança a mãe do Johan queria ficar com ele ou com a sua irmã, a Nina. Então tem uma pista nisso aqui, por quê? O foco real tá na sua mãe. Se você pegar o título do último episódio ali no anime, se chama O Monstro Verdadeiro, The Real Monster. E sempre houve uma confusão sobre quem era o verdadeiro monstro. Porque anteriormente nos diziam a parte de memórias conflitantes. Algumas pessoas pensam que o título do monstro verdadeiro pode ser a mãe, que eu acho que é isso também. Algumas pessoas pensam que ele está se referindo ao mundo de uma forma geral. E como o mundo pode fazer qualquer um se parecer com o monstro. Ou, afinal, o Johan é o verdadeiro monstro. Então você tem três interpretações. Mas quem é o verdadeiro monstro? A mãe que queria escolher um dos gêmeos pra deixar vivo? O Johan? Ou o próprio mundo que elege quem é o monstro ou não? E olha que interessante. Se for a mãe o verdadeiro monstro da história, por escolher um gêmeo e não desejar o outro, o Johan morre, a Nina vive. Se todo o mundo é realmente um monstro, Johan foi absolvido de todos os seus crimes. Porque o mundo e as pessoas nele são os verdadeiros monstros. Agora, se o Johan é o verdadeiro monstro da história, então ele escapou do hospital e continua a desempenhar o papel de verdadeiro monstro. Essa é a minha interpretação. Essas três variáveis possíveis, tá bom? Vou assistir Monster uma série e tanto. Nozi, eu vi uma teoria de que Pluton é Onigashima. Ao meu ver, não, porque acho que o Kaido, sabendo que sua ilha ia cair na capital das flores, evitaria isso de qualquer forma. A não ser que fosse um gerador de energia infinita, que fosse móvel, e ele tenha dado ordem para alguém tirar ele de lá, caso acontecesse. Olha, tem a possibilidade de ser Onigashima, sim, visto que essa ilha tinha um outro nome antes do Kaido chegar ali. A questão maior talvez seja porque temos plantas de construções do castelo em si, Mas o fato de que Pluton não necessariamente precisa ser um navio, pode ser um reator de energia, como eu já citei para vocês, Pode estar escondido de alguma forma ali dentro. Só que aí eu acho que o Kaido saberia sobre isso e não diria que iria atrás das armas ancestrais. Kaido já teria Pluton? Será que Onigashima é o verdadeiro navio? É uma possibilidade. Mas dado que os Kozuki sempre foram tão cuidadosos ali com as fronteiras do país de Oano, Eu creio que eles colocariam isso especificamente aonde está o castelo do Shogun. Essa seria a localização ideal. Eles estariam acima daquilo que eles querem proteger e não em uma ilha no meio do mar, Aonde aparentemente ninguém vivia antes. Sou um pouquinho estranho, né? Mas pode estar lá sim, tá bom galera? Pode estar sim. Curiosidades, eu nunca assisti One Piece, mas vejo todos os seus vídeos. Tô falando que quem assiste os vídeos do canal recebe energia quântica de Atlantis? Tá aí ó. Mas vamos lá, ele tem uma pergunta aqui. Existe a regra de que as Akumazumi dão o poder que impacta primeiro o corpo do usuário, E que ao despertar sempre vão impactar o corpo do oponente ou o ambiente. Ou existem frutas que não funcionam desta forma? Existem frutas que já impactam o ambiente em si, Sem a transformação, tá bom? Mas eles impactam sim a níveis devastadores, Sem necessariamente estar desperto. Depende da fruta em si. O Aokiji, a exemplo, com o seu Ice Age, Ele pode congelar o mar. Ele congelou o mar, durou uma semana esse gelo dele e não era despertar. Então depende muito da fruta. Mas basicamente é isso. Primeiro ela modifica o corpo do usuário, dá os poderes. E o despertar abre um leque de possibilidades que antes não era possível. Você afetar o ambiente, transformar em borracha, como o Luffy. Em alguns casos, até afetar também o corpo do oponente. Depende da fruta. Nem todas afetam diretamente, porque depende do poder. Tem muita gente perguntando aqui qual vai ser a recompensa das asas do futuro Rei Pirata. Ou das asas do Yonkou agora, do Zoro e do Sanji. Visto que a do Luffy acabou de ser revelada. Como é que fica? Talvez não seja tão grande. Eu ainda mantenho minhas apostas que eles vão ultrapassar as figuras que eles derrotaram. Então o Zoro ultrapassa o King, o Sanji ultrapassa o Queen. Porém tem um diferencial aqui que o King já tinha 100 milhões na sua recompensa somente por existir. Lembram disso? Qualquer Lunariana era pago uma recompensa de 100 milhões. Então é bem possível que o Zoro acabe na casa do 1.5 bi antiga recompensa do Luffy. Ou um pouquinho a mais até do que isso. E o Sanji, 1 bilhão e 400, também beirando 1.5. Mas seria bem legal se o Zoro colocasse os dois idênticos para dar mais briga. Seria interessante, mas caramba. Fora isso, dentre os chapéus de palha, acho que mais ninguém chega na casa do 1 bi. Talvez o Jinbi suba ali para 800, 900. Mas acho que por enquanto não é hora deles ultrapassarem a casa do 1 bilhão não. Qual a recompensa que o Zoro e o Sanji vai ter? Vocês acham que eles passam os 2 bilhões já? Ou eles vão quebrar pelo menos a barreira que tínhamos, né? De 1.5 bi, era somente Yoko pra cima. Se os dois passarem, sabemos quem está no nível Yoko da série. E é isso, bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado, sentido essa energia de Atlantis fluindo pelo seu corpo. Quer mandar suas perguntas? Deixa aqui nos links da descrição, tá bom? Se você gostou, deixa o likezão aí. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho